Bom dia galera do Youtube, não esqueçam de assinar o meu canal, tá, e dão aquele like, entendeu? É, voltando a informar que a água aqui em Laranjal do Jari, nesse momento, está subindo, é, com uma rapidez assim, espantosa. Ela estava lá perto do meu cercado e agora já está aqui em cima, já de dar medo, né? Porque o mês de maio é o mês que as águas dão uma subida assim, é, relevante, até assim, de assustar, né? Uma subida assustadora, né? Elas dão essa subida devido, é, os antigos dizerem que é a lua, entendeu? Que é a força da lua, mas para mim eu acho que é muita água que está caindo mesmo, que olha como é que está o céu aí. Não para um pouco, deixa eu ver, termina ainda agora, uns cinco minutos, e a água está enchendo. E nem a caixão aproveitando aqui. É, meu irmão, olha onde é que já está a água. Falta pouco aqui para chegar no meu barraco. É isso aí, galera. Conforme a água for subindo, eu vou colocando mais, né? Acho que mais tarde eu vou dar uma volta lá na beira também, para ver como é que está a situação. Porque aqui está um bocado feio, meu irmão. Não esqueça de assinar o canal e dar aquele like, galera, entendeu? Qualquer coisa eu posto mais vídeo ao vivo. Bom dia!